Daniel tem 39 anos e a empresa dele já fatura 4 milhões de reais por ano. Ele começou o negócio em 2014 e pouco tempo depois estava exportando o seu produto, sucos funcionais. O que ele não imaginava é que fariam tanto sucesso lá fora. Daniel garante que não basta só sonhar, é preciso colocar a mão na massa. Exportar é um exercício diário, é muita dedicação, empenho, vontade e cultura. Não cai do céu. E para que pequenos e micro empresários como Daniel possam ter mais suporte na hora de exportar os seus produtos e serviços, a Apex Brasil e o Sebrae assinaram um termo de cooperação técnica que vai diminuir as barreiras burocráticas e oferecer capacitação para essas empresas. O acordo vale por dois anos e tem três pontos principais. Sensibilização e capacitação de empresários, apoio à promoção e comercialização dos produtos e serviços e políticas públicas como a criação do Simples Internacional e de acordos bilaterais com países do Mercosul que derrubam as barreiras burocráticas para os empresários. O nosso papel agora juntos é remover este entulho burocrático que impede o livre trânsito de mercadorias para que a gente possa ter mercadorias e serviços, para que a gente possa ter um tratado de livre comércio de pequenas empresas entre países. Além de estruturar o mercado para que essas micro e pequenas empresas possam exportar, é preciso ainda dar a elas instrumentos de qualificação técnica para fazer o produto sair do país e fazer sucesso. O Sebrae é o grande instrumentador das micro e pequenas empresas que são essenciais para uma multiplicidade de elementos desde a geração de emprego, mas para a economia como um todo. E também porque as micro e pequenas empresas muitas vezes vêm a se transformar em grandes atores, inclusive no comércio exterior.